Doze pessoas presas ontem durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em Lima Duarte e também em Juiz de Fora. A turma aí, todo mundo de costa, põe a cara na parede, põe a cara na parede aí, todo mundo. Aqui todo mundo de mãozinha dada, tá com ciúme, pega na mão e assume. Todo mundo juntinho aí, Juiz de Fora e também Lima Duarte. Segundo a polícia, elas fazem parte de uma organização criminosa que atuava principalmente na região central de Lima Duarte. Foram cumpridos 11 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, além de uma prisão em flagrante. Com suspeitos, foram apreendidos celulares, um tablete de maconha, pedação de maconha, 350 reais em dinheiro, um carro e uma moto. As investigações duraram cerca de três meses, além do tráfico, o grupo também acusado de aliciar adolescentes para a organização. Os suspeitos podem responder por associação e corrupção de menores, além do tráfico de drogas. Os homens foram levados para o Seresp e as mulheres para a penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora.